Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai, ele agora é um UFD fixo em debate do episódio 3 de Japan Sinks Ou em japonês, Nihon Shinbotsu 2020 E nesse episódio eu entendi porque as pessoas estavam falando da qualidade de animação decair Não é estilística a qualidade de animação, é literalmente um problema de produção É um problema de tempo e um problema de, provavelmente, dedo alheio Provavelmente o diretor vacilou, não pegou uma boa equipe, eu chuto que deu alguns conflitos no decorrer de fazer esse anime Ou ele estava num mal dia, porque esse anime aqui, por esse terceiro episódio, dá pra perceber que ele tem uma tendência a afundar como o nome do próprio anime Por quê? Primeiro, a animação cai realmente de qualidade, não no sentido estilístico Mas no sentido de enquadramento, de frame, ou seja, de coisas que não poderiam passar, assim, tipo O Will Asa até tem dessas de vez em quando, de vacilar aqui e ali Mas dessa vez parece que não é só vacilo, parece que não é de propósito Parece que... No vacilo no sentido estilístico, mas agora parece que realmente ele não está conseguindo Eu não sei o porquê, eu não sei o que está acontecendo por trás, enfim, do backstage desse anime Mas o anime está com um problema horrível de coerência A história começa como um drama, no primeiro episódio No segundo episódio passa por uma transição de aventura sobrevivente No terceiro episódio ele fica completamente instável A trilha sonora não ajuda, a trilha sonora na verdade é piora Porque o anime perdeu toda a atenção Ele não consegue trabalhar o drama psicológico dos personagens ou aprofundar o drama psicológico dos personagens Ele nem quer fazer isso na verdade Ele usa algumas falas, assim, meio diretas para dizer Ignora isso em frente Para os personagens ali, para a Yuma, para a mãe dela, para o Gol Para eles seguirem em frente enquanto o pai deles virou, sei lá, picadinho Tudo bem, vai, vamos dar um desconto nisso Mas aí ele começa a enrolar com outras coisas Tem um psicótico, psicopata, estuprador, capaz do anime Bem clichê Bem, tipo, vamos fazer as coisas erradas porque estamos no apocalipse Tá, até vai Tem algumas cenas ali interessantes de umas lutinhas aqui, umas lutinhas ali Até, até vai Aí vem a moral... Qualquer coisa da Yuma Não, não podemos roubar supermercados Não podemos roubar casas habitadas No momento do anime ela fala isso Porque é errado Mano Enfim, tudo bem Só para você ficar com raiva da personagem, talvez Tirando os deslizes da animação aqui ou ali Aí tem a morte da moça por asfixiamento de um gás letal Tipo... Tem um nome desse gás Acho que é sulfeto de alguma coisa Ele mata mesmo, aparentemente tem um gás que é assim mesmo Que ele mata de maneira imediata Não sei se ele é vulcânico Mas essa aleatoriedade foi tão jogada Eu sabia que ele estava começando a jogar várias aleatoriedades Que nem no segundo episódio Onde o cara explodiu Aqui simplesmente tem um gás E não tem peso, cara O problema da morte nem é a morte É tipo... Eles dizem... Ah, vamos seguir em frente Morreu, morreu E daí aparece esse novo personagem E aquele moleque que fala inglês o tempo inteiro Começou a quebrar A sincronicidade do anime Ele quebra o clima do anime Ele quebra a imersão Então o anime não é imersivo O anime fica... No mínimo, no mínimo Repelente Ele fica repulsivo Porque o clima não se estabelece Ele não se define se é um clima de aventura Não tem mais drama O drama foi esvaziado Não tem um peso real na consciência As cenas de drama são uma bosta Tipo a menina joga o tênis pra trás Ok? Aí no fim do episódio Eles encontram esse cara novo Esse youtuber Que também tem uma moral estranha Ah não, vou guiar vocês a pé Porque foda-se E daí eles vão num supermercado Roubar um arqueiro Então o anime ficou surreal Survival surreal Ele passou de drama pra aventura Agora ele tá ficando survival surreal Ele tá entrando na vibe Tipo... Psicodélica do negócio É um drama psicodélico Mas é um drama psicodélico Com uma funcionalidade material Assim, tipo de... Ele ser verossímio Ele tem que ter uma base verossímio A base dele é um desastre Ele vai entrar na psicodelia Dentro de pequenos elementos aleatórios Como uma bomba aqui Um gás ali E vai ficar surreal nessa psicodelia Com personagens estranhos Tipo um arqueiro Um dono de loja Provavelmente um psicopata Porque ele já tinha feito isso Com várias pessoas Sabe-se lá porquê Tem um monte de marca de flecha no chão E ele fica esperando as pessoas Pra caçar as pessoas No supermercado dele Então... Bacana Então eu sei lá Aí temos ali A suspensa do menino Levar a flecha no fim do episódio Eu acho que ele morreu Tem uma pochete lá Pra dizer que ele ficou vivo E finalmente acabou a bateria Do cara que é o senpai Da Ayumo O celular dele durou a bateria há dias E uma outra coisa Óculos não se troca assim Cada óculo Óculos é feito por uma pessoa É muito difícil um óculos De uma pessoa diversa Funcionar em você Então aquilo é muito Whatever Nada a ver também É meio sem noção Você pega um óculos Ah, pega esse aqui E põe no seu lugar Você pode enxergar absolutamente nada Ou piorar Absurdamente mais A sua vista Porque você está com uma lente diferente Então não é assim Que os óculos sabem Não funciona Às vezes dói a cabeça Não funciona Dificilmente funciona Não tem essa paridade aí De universalidade de óculos Mas enfim Isso me irritou Porque Besteira Tá, temos aquele psicótico Eles põem notinha Pra ligar o posto de gasolina Talvez exista Se não já Pra eu não sei Que é aquele esquema De mecanizar tudo E não ter mais funcionário físico Enfim Episódio fraco Muito fraco Comparado com o primeiro Muito, muito fraco Comparado com o segundo Bem fraco Esse terceiro episódio Foi ruim na animação Forrei no clima No clima Na atmosfera Forrei na Na coesão interna O anime Tá totalmente Horrível A trilha sonora Tá prejudicando O menino Gol Tá prejudicando o anime As aleatoriedades Não tão divertidas Elas tão prejudicando o anime Ou esse anime Vira um nonsense De respeito Ou ele Vira um drama Muito ruim Ou ele vira uma aventura Survival mediano Meia boca Porque é o que tá aparecendo Mas em geral O plot tá aí Enfim Foi um episódio ruim demais E a qualidade de animação Realmente tá Bem sofrível Então é essa resenha Desse episódio 3 De Nihon Shonbotsu Shimbotsu 2020 Shimbotsu Eu não vou passar a imagem Dessa vez Eu não tô afim Nem tirar foto do anime Eu tô frustrado É que o episódio 1 Foi tão legal E é tipo É raríssimo Bom, não Tem Exordat Online É difícil um anime Capotar a escada Abaixo Assim De um episódio pro outro Então não deve ter erro de produção Deve ter Treta ali Geralmente quando o anime Capota Enfim Pode ser o estilo do anime Que literalmente Tem um roteiro Que capota De Escada Mas Nesse caso Eu achei muito Triste Porque é um diretor Competente É um diretor Consegue ser diverso Eu já vi Episódios dele Muito bons Em humor Em drama E Principalmente em psicodelia Porque ele é profissional em psicodelia E Gore Também ele gosta bastante Mas Ele conseguiu errar tudo Nesse episódio Deu pra ver o episódio O episódio Deu raiva Desinteressante E eu entendo agora Por que as pessoas falaram Que esse anime É ladeira abaixo E Vamos ver Se salva alguma coisa Se algum desses elementos Completamente contrastantes É bem definido E bem desenvolvido no anime Porque é o drama Aparentemente Não Então vamos ver Se o survival Ou o gore Ou o aventura Funciona E o ficção científica Acho que não Também Então vamos ver O que que funciona Nesse anime Mas vamos vendo Porque é até coisa ruim Bizarra e divertida Às vezes Meio que você passe Um pouco de raiva Mas as pessoas brigaram De me ouvirem Até o episódio 4 Vamos ver o que acontece Tem que ver esse negócio Fala aí